A gente tem dois canais, o canal vertical, que é esse primeiro canal aqui, a entrada, e o canal horizontal, tá? Então a gente tem o canal vertical, o canal horizontal, e aqui a gente vai ter o ouvido médio, onde a gente vai ter a bulha timpônica. Então a indicação para a abulação total do conduto auditivo vai ser somente quando você tiver lesão nessa bulha timpônica. Então enquanto você não tem lesão na bulha timpônica, ou não for alguma neoplasia que acometa tanto o canal vertical quanto o canal horizontal, você tem as possibilidades de indicar uma abulação parcial do conduto auditivo, ou indicar uma ressecção lateral da parede lateral, tá? Então são duas técnicas que elas vão ser ótimas para esses casos, tá?